Boa noite, seu Chico, tudo bom? Oi, Marcos, tudo bom? Seu Chico, aqui quem fala é o Marcos. Eu falo aqui de Maracanã, município no interior do Pará. Opa! Aproximadamente 160km de Belém. Seu Chico, a minha dúvida é o seguinte. Hoje eu tenho uma 160km da Titã, que eu tirei ela zero lá em 2016. Só que na época eu morava lá em Belém, então era mais para um uso ali dia a dia, pouca distância, mais para locomoção de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, enfim. Hoje eu estou morando aqui no interior, eu vim para cá a trabalho, e recentemente eu tenho tido muita demanda de serviço para a capital, para Belém, que fica aí nesses 160km de distância mais ou menos. O que acontece? Eu tenho sentido que essa Titã já não está mais atendendo as minhas necessidades, né? E aí eu sinto que a Titã já está ficando uma viagem muito longa, é entre a Yamaha 250 e a CB300 da Honda. O que acontece? Eu tenho visto algumas situações da Honda justamente por ter... por ser um modelo novo, ainda está acontecendo alguns probleminhas, mas está tendo suporte e tudo. E a Yamaha está sendo... E a questão da Yamaha ser algo mais pronto, né? Mais bem definido já, com, assim, de certa forma, pouca dor de cabeça no pós-compra. E aí a minha dúvida é o seguinte, hoje, assim, eu pretendo tirar ela entre o início do ano que vem e o meio do ano. Nessa visão que você tem, qual seria a melhor opção, assim, vendo já um pouco mais à frente, né, nesse período do início do ano que vem até o meio do ano que vem? Marcos, um beijo pra você. A CB300F é melhor do que a FZ25, ponto final, é melhor, tá? FZ25, ela acaba sendo mais confiável porque é uma moto já... Uma moto que o motor tem 20 anos, velho. A moto mudou em 2018. Depois não mudou mais nada. 18 pra cá, ou seja, 5 anos. Não mudou nada. Mudou umas coisinhas, né? Não mudou nada, assim. Então a moto tem o mesmo motor há 20 anos, enquanto a Honda mudou o motor da CB300F, né, é uma variante do motor 250 injetado, né, da CB250F. A moto tá muito boa, é melhor e acabou, não tem conversa. Se você me pergunta qualquer um aí, ah, qual a melhor? Qual que você teria? Teria a CB300F. Eu não teria a CB... A FZ25. Não teria. Não mais. Eu teria se fosse comparado... Inclusive, eu fiz um vídeo comparando a FZ25 e a CB250F. Eu preferi a FZ25. Mas hoje, testando a CB300F, eu ficaria com a CB300F. São 24 cavalos contra 21. Entendeu? 24 cavalos e meio contra 21. Moto muito mais leve é a CB300F. Qual é o problema da CB300F? É o preço. Preço absurdo. Mais de 26 mil, 28, 30. É um abuso. E a FZ25, você compra aí até 25 mil, 23, 24, não sei, na sua região. Então vai depender do seu bolso, tá? Só isso. Seu bolso. Se você achar uma CB300F até 24 mil, compra. Se não, vai de FZ25. Ambas são ótimas. Eu prefiro a CB300F. Entendeu? Um beijo. Um beijo.